Bom dia, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu quero dar os bem-vindos aos novos também, tem muita gente nova chegando. E fiquem comigo que a gente vai aprender junto. Hoje eu vou fazer mais um arranjo. Eu montei uma bacia de Echeveria Perle, tá ali, mostrei pra vocês como é que faz, né? E hoje eu vou montar outro arranjo. Não vai ser da mesma espécie. Eu escolhi pra esse arranjo duas lilacinas, que são essas daqui que eu já preciso replantar. Uma Echeveria Pulvinata, então Echeveria, Echeveria, Echeveria. E outra Echeveria Pulidóris, ou Echeverias, né? Normalmente vem escrito Echeverias nas embalagens quando a gente compra, tá? Essas duas são menorzinhas, essa daqui são maior. Essa daqui é a minha Echeveria Pulvinata, olha, tá dando florzinha, que eu tenho maior. Então, a tendência dessa aqui vai ser, olha só, verticalizar, tá vendo? Normalmente, as Echeverias, elas formam rosetas, assim, de forma horizontal, né? Aos poucos que ela vai criando caule e se distanciando do solo, que as folhas mais de baixo vão secando, né? E elas vão distanciando. Mas essa daqui, a Pulidones, ela gosta de verticalizar, ó. Ela fica mais em pézinho. Essa daqui também, ela enche mais pra lateral, que é a Pulidones. Essas duas mudinhas aqui, eu comprei a R$4,00 cada uma, e essas duas aqui maiores, a R$6,90. Essa, a característica diferente dessa Echeveria aqui, é que ela tem pruína. Essa pruína que ela tem, esse pozinho branco, vocês verem, pode ver que tá meio manchadinho, ó. Porque, na viagem, né? Normalmente, as plantas que a gente tem aqui, recebe aqui em Vila Velha, no Espírito Santo, elas são de Olambra. Então, no transporte, ela se machuca um pouquinho. As pessoas que vão aos garden, sempre tem que passar a mão, ó. Onde você passa a mão, sai a pruína. A pruína é esse pozinho branco, que é a proteção dela. Então, quando você for montar um arranjo, eu vou te dar algumas dicas. Você tem que escolher, primeiro, as suculentas que têm características mais aproximadas possíveis. Essa daqui, por exemplo, que eu escolhi, todas elas gostam de sol e têm uma certa resistência. Você pode ter dificuldade em cultivar uma ou outra, né? Quem é principiante, eu já tive problema no início do cultivo dessa pulvinata, mas consegui. Então, agora eu já tenho mais, um pouquinho mais de conhecimento no manejo dela. E essas outras, eu peguei em formação e dizem que têm uma certa resistência, gosta de sol. Então, elas têm características aproximadas, eu posso colocar o mesmo arranjo. Mesmo assim, quando você faz um arranjo, sempre você tem que estar revisitando aquele arranjo, né? Se uma plantinha não vai bem, ou se uma plantinha é mais propensa a ser contaminada por pragas, aí você tem que tirar aquela plantinha para não contaminar as outras e fazer a troca. Então, vamos lá. Aqui eu preparei a minha bacia, tá bom? Essa bacia foi R$ 6,90. Coloquei picadinho essas bandejinhas desse material aqui de isopor. Eu coloquei tecido para separar o isopor do substrato que eu vou usar aqui. Coloquei tecido. Eu tenho preferido tecido do que o TNT, porque eu acho que o tecido, ele facilita mais o escoamento de água. Então, você é principiante, quer fazer um arranjo assim, não esqueça. O melhor para você utilizar é o vaso de plástico, que você vai ter mais controle sobre a rega, com furos. O meu já está furado, não vou virar aqui, senão ele vai entornar esse isopor que eu já coloquei aqui. Esse isopor é drenagem, por quê? Porque se tiver muita água, se exceder água, você vai jogar a água com abundância na hora de regar, ela vai passar pela raiz da planta e vai acumular ali embaixo até escoar totalmente. Ela não vai permanecer umedecendo a raiz da planta, porque um dos maiores problemas de morte de suculentas, né, é pelo excesso de água na raiz, pela umidade na raiz, tá bom? Depois de pronta, eu dou a dica para vocês como que faz a rega. Então, vamos lá. Coloquei meu tecido aqui, deixei umas beiradinhas maiores assim, para ele não, não, a terra não cair ali dentro. E o solo que eu vou usar é um substrato que eu compro pronto, mais um pouco de terra vegetal. Agora, eu estou fazendo assim. Naquela dali, eu fiz assim, eu misturei o substrato com a terra vegetal e nesse aqui eu vou misturar também. Então, eu vou preparar, tá aqui, ó, já misturei. Vou preparar e vou mostrar para vocês como eu vou montando, tá bom? Olha só, pessoal, eu escolhi a disposição que eu quero que fique essas duas. Primeiro, eu coloquei as quatro, para eu ver como que eu gostaria que ficasse, como que ficaria melhor o arranjo. Então, eu escolhi a disposição que eu coloquei essas duas. Eu coloquei um pouco da terra aqui, eu misturei com o substrato do solo, né, e coloquei essas duas aqui no vasinho, tá vendo? Aí, coloquei mais um pouco de terra. Como essas daqui são vasinho menores, agora eu vou colocar essas daqui. Vou colocar essa e a minha outra pequenininha aqui, que é a polidones. Ó, essas duas eu vou colocar aqui. Agora, esse espaço aqui eu vou encher de terra também, o solo que eu preparei. Olha aí, pessoal, eu enchi o máximo que eu pude, tá vendo? Os potinhos ainda estão ali. Enchi o máximo que eu pude de terra. Usei essa colher, para colocar, para não fazer tanta bagunça, mesmo assim, ó, você coloca, acaba jogando terra em cima das plantinhas. Coloquei, ó, tá vendo? O máximo que eu pude. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o potinho. Olha lá, ó. Vai ficar o buraquinho dele. Então, eu vou tentar mostrar para vocês, vou tentar fixar aqui o meu celular, para mostrar para vocês como que eu vou fazer para tirar e colocar naquele buraquinho ali e fazer com todas as outras. Gente, não sei se a imagem vai ficar boa, mas eu vou tentar fazer da melhor maneira possível, tá? Então, olha só. Esse substrato que vem nesse potinho aqui, ó, ele é bem soltinho. Então, é fácil você tirar. Você aperta a plantinha e ele vai sair, olha só. Eu gosto de aproveitar ele, tá? Então, ó, olha só como a raiz dela já está aparecendo aqui, porque já está na hora de replantar. E aí, eu vou colocar no buraquinho que eu fiz do potinho. Assim, eu vou fazer com as outras também. Depois, eu vou preencher o restante com terra também. Vamos ver essa daqui, hein? Se vai dar certo. Tirando assim. Você aperta um pouquinho aqui o potinho. Você já percebe. Então, ela vai sofrer um pouquinho, né? Vai se danificar um pouquinho. Mas você pega com o máximo de cuidado. Olha aí. Eu aproveito sempre o substrato que vem, ó. A plantinha aqui. Se você quiser dar uma assopradinha para tirar a terrinha que você jogou. Mas depois, à medida que for regando, também vai saindo, né? Você pode pegar um pincelzinho e tirar. E vou colocar no buraquinho aonde eu tirei. Tá vendo? E assim, eu vou fazer com todas. Depois, eu volto. Olha só, pessoal. Depois que eu coloco assim, eu gosto de fazer assim, ó. Dar uma fixada nela aqui, tá? Em todas elas, ó. Não precisa fazer com tanta força para compactar tanto. Porque depois ela vai enraizar naquela outra terra. E aí, ela vai ficar firme. Mas eu gosto de fazer assim. Isso aí, para quem está começando, eu acho que é importante, tá? Porque eu precisei... Essa aqui está até saindo um filhotinho aqui embaixo. Olha só, que lindinho. Eu precisei aprender meio que sozinha isso aqui, tá? Eu vou passar a colher aqui. Ó, tem uma folhinha também que veio já... Um brotinho. Eu vou passar a colher aqui para dar uma sentada nessa terra, né? E aí, eu vou fazer a minha limpeza com o pincelzinho. E depois, eu vou colocar os pedriscos aqui e dispor da forma que eu achar que fica melhor, tá bom? Espera aí que a gente já volta. Então, pessoal, para finalizar com vocês... Deixa eu esperar pegar um pouco aqui. O meu arranjo ficou assim, tá? Como eu não tinha todos os pedriscos desse aqui, eu diversifiquei. Eu coloquei o branco do lado de lá, tá? Limpei as folhinhas, ó. Algumas eu dei uma sopradinha. Outras eu limpei com pincelzinho. Você pode limpar com pincel. Não é bom limpar essa com pincel, que onde você passar, ela vai marcar. Melhor dar uma sopradinha, tá? Não vou regar elas hoje. Vou deixar para regar amanhã ou depois de amanhã. Porque o solo que a gente coloca, a terra vegetal e o substrato, ela já está meio úmida. Então, não vou regar ela hoje, não. E como que você precisa continuar cuidando da suculenta que você fez aqui, junto comigo. Com o meu exemplo. Você só vai regar quando o solo estiver bem seco, tá? Como eu cultivo na varanda, ela não vai pegar chuva. Ela vai receber o sol. Eu não tenho muito controle do sol, né, gente? Porque, às vezes, a estação muda. E o sol aqui na varanda também muda de posição. E não dá para você ficar trocando o tempo todo, né? Mas a gente tenta, tenta ajustar. Então, ela vai pegar o sol. Essas daqui toleram o sol. Bastante sol. E o sol mais que pega aqui na minha varanda é o sol da manhã. Então, vai dar certo. Elas toleram o sol. Eu só vou regar quando eu ver que o substrato estiver totalmente seco. É só você colocar o dedo e ver se ele está totalmente seco. E aí, você rega. Você rega até que a água escoe. Você vê que a água saiu por baixo. Que aí, ele está realmente... Todas as raízes foram umedecidas, né? Foram molhadas. E aí, elas conseguem retirar do solo os nutrientes que ela precisa para desenvolver. Não adianta regar só um pouquinho, não. Espera secar bastante. E rega depois que estiver bem seco. Agora, eu vou mudar aqui para o sol. Já vou deixar um pouquinho no sol, porque ela já estava no sol. Quando eu comprei, eu já deixei para adaptar. Parece que a imagem está ficando meio tremida, né, gente? A gente tenta fazer o melhor, mas às vezes não dá certo. A nossa invenção não sai como a gente queria, né? Vou deixar ela aqui. Deixa eu ver se na sombra fica melhor, mais bonito de mostrar. Olha assim. Assim ficou o meu arranjo. Espero que vocês tenham gostado. Quem precisou aprender e tenha aprendido alguma coisa, tenha servido as dicas, tenha servido para alguma coisa, né? E a gente vai continuar aprendendo. E eu vou mostrando para vocês o desenvolvimento dela. E a gente vai descobrindo o que eu errei e o que eu preciso melhorar. E cada um de vocês também, que tiver alguma dúvida, ou já tiver tido essa experiência, pode deixar aí nos comentários para mim, tá bom? Muito obrigada por estar comigo até agora. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser, será breve. Agora eu tenho duas bacias de suculentas. Meu sonho era formar essas bacias assim, apesar de eu ter pouco espaço aqui. Eu estava bem lotado, mas agora eu tenho, tá bom? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo. Fiquem com Deus.